Boa! 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 Boa cabeça! Que joga de verde suprema! Boa! Nossa, caramba! 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 Boa! 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 Chequei! Caramba! Boa! 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 Boa no revestresse! Boa! 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 Olá meus amigos, aqui Moreno do canal ArcadiaVeggames e nossa grande final da Copa 2002 FT100, aqui a terceira parte, 6055, para o sabãozinho, sabãozinho controle 1, cabeçinha controle 2, vou ampliar aqui para mostrar para vocês a partida, e vamos que vamos aí, duelo de gigantes, duelo de titãs, vamos para cima. Terceiro dia desse desafio, e somadas as vitórias dos dois dias anteriores, e daqui para frente, chegar em 100, ganha o prêmio de 2.100 reais, prêmio grande, prêmio bom, 6055, vamos que vamos. Estamos aqui no Salão do Átila Neros Barbearia, casa cheia, galera aqui, na terceira, vai chegar mais pessoas, é isso aí. Boa, pegada boa. Aí, Gabi, boa. Boa, pegada 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 boa. A CIDADE NO BRASIL 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 O que faz está ali o seu vídeo de balabar, ele está atrapalhando, o pessoal está reclamando. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. O que faz está ali o seu vídeo de balabar. E aí Aplausos 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 Nossa senhora Aplausos Aplausos Obrigado. 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 R$ 63,60. Obrigado. 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 R$ 63,60. Obrigado. 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 Valeu. Boa. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?